De novo. Tá todo mundo morto, né, velho? Naquela hora tava todo mundo com fome, agora todo mundo cansou de comer, né? Então, a ideia era falar inicialmente de como fazer uma P&R segura. E aí eu fui refletindo sobre isso no decorrer da semana, assim, e eu vi que, pô, não é uma parada simples de mostrar em uma talk. Porque, tipo, é muito conceito e cada um usa um framework diferente, tem um monte de coisas, então, chegou um ponto que eu falei, eu desisti de fazer esse tema. Porque, pô, aí eu falei, como é que eu vou manter a mesma essência e procurar uma coisa que faz mais, um pouco mais de sentido e que todo mundo consegue enxergar? Problemas de template e injection. Porque todos os frameworks usam templates. 99% deles usam o Jinja e o Jungle usa o dele. Então, a gente não vai falar sobre os templates do Jungle, né, a gente vai falar sobre o Jinja, porque todo mundo usa o Jinja. É basicamente desse ponto que a gente vai partir e não tem nada muito mágico a partir daí. Então, esse sou eu, olá, bebês. Quem quiser me achar, é arroba do Nossauro em qualquer lugar e é isso aí. Pode ir falar comigo sem problema. Eu tô sempre aí. Às vezes eu demoro bastante pra responder, mas eu sempre respondo. Então, aqui o Aran tava conversando, mandou lá, tipo, que merda é essa, cara? O que que tá acontecendo? Essa é a descrição da minha palestra. Pô, a gente ia iniciar um projeto em flash, ia fazer umas coisas, usar o Swagger, umas coisas diferentes pra gente tentar achar algumas coisas. Mas no fim da palestra eu tinha isso aqui. que a palestra ia ser uma piada. O objetivo não é ensinar ninguém nada hoje. Era só uma descontração pra gente dar risada. É sério, a gente não vai ver nada muito avançado. Mas eu espero que vocês aprendam alguma coisa hoje. Pelo menos alguma coisa. E foi por isso até que eu deixei de fazer sobre rest, porque tava ficando muito sério, sabe? Não tinha como fazer uma parada engraçada. Tipo, mano, os bagulhos aí, você manda vários códigos de resposta, cara, não dava legal, não dava pra ser engraçado. E aí, eu pensei em usar a Flask, mas não com o Flask puro pra fazer as rotas, mas com o Jindian mesmo. E a gente tentar entender as coisas dos problemas que o template tem. Na verdade, os problemas não estão no template, são como a gente desenvolve os templates. Como a gente usa o mecanismo de template. Então eu trouxe um exemplo muito besta. Muito mesmo, assim, muito simples. Mas foi o que eu achei que dava mais certo pra todo mundo poder entender, assim, em qualquer nível que você tá. Pô, você fez um Hello World com o Flask, você vai conseguir entender isso. E essa foi a maior preocupação que eu tive, porque o resto tava, tipo, muito... muito doido, assim, muito avançado. E aí eu achei que não seria legal. Então, aí fica a pergunta. Quando você desenvolve a aplicação, sua aplicação não é segura? Quem desenvolve as aplicações seguras aí? Ah, só porque é em Java? Não pode. Então, muito doido. Porque o papo dessa tal que começou, eu tava no trabalho. E aí o cara virou pra mim, ah, tá, mas aí você vai expor essa API, mas essa API é segura. Aí eu fiquei, tipo... Será que essa API é segura? Não sei se é segura. Aí você para, pensa, olha, reflete, e você chega à simples conclusão que todo mundo chegaria, todo mundo que tem um pouco de discernimento, chegaria nisso aqui. Não. Porque não dá pra fazer nada seguro. Quem acha que dá pra fazer uma parada segura? Não, Java não. Ó, vou dar um exemplo. Lá na empresa, tem uma API de PHP, que se ela tivesse exposta na internet normal, deu, já era. A equipe de segurança, ela colocou... Peraí que o microfone vai chegar aí, Jó. Segura um pouquinho. Segura a emoção do Java, hein? A emoção do Java, hein? Não, porque Java só contando a história pra ser rápido, né? Porque rodando... Você tem tatu também? Tem a tatu do Java? Tem a tatu do Java, né? Com a camiseta, boa, né? Então, tem umas APIs, uns sistemas lá, bem críticos. E todo o dev lá dentro sabe que... Todos esses sistemas PHP foram feitos, assim, muito na pressa, muito. Então, a equipe de segurança deixou isso tudo dentro do guarda-chuva, da VPN nossa, que é só o parceiro, o IP, as rotas que ele bate lá, são os clientes. Então, isso aí não é exposto pra internet normal, assim. Entre aspas, né? Claro, eu coloco o mesmo exemplo das urnas. Tipo, quando fala assim, o cara do TRE, pode ficar tranquilo, confio nas urnas, porque não é exposto pra internet. Na verdade, tem rede. O cara do Akin, o foto tá lá em duas horas, sabe aqui em São Paulo como. É, vai numa rede. Ok, não é uma rede ligada à internet. Beleza. É que ele explica muito o genérico, então, mas assim, vai na rede, sim, mas é uma rede bem privada. Então, uma empresa tem as partes que não é tão exposto, nunca foi invadido por causa disso. Mas fora isso, essa resposta, com certeza, seria não. Então, mas aí tá seguro porque tá, tipo, sei lá, tem o invólucro de coisas que não são da própria aplicação, né? Porque a aplicação garantia a própria segurança é muito difícil. E a gente aprende várias coisas sobre segurança, assim, né? Tipo, nossa, vamos estudar os pilares da segurança da informação. Olha o olho ali, ó. Integridade, confidencialidade, disponibilidade. E aí, cara, aí você passa, tipo assim, cara, tudo isso você consegue resolver com testes. Testando. É óbvio. Menos a parte de, ó, confidencialidade, integridade, disponibilidade. Qual que não dá pra testar? Ninguém tem um chute? Disponibilidade, né? Confidencialidade. Confidencialidade. Porque, quando você tá fazendo a parada, tipo assim, é... Você pode ir lá e colocar um registro no banco e tentar puxar ele de volta, mas, tipo assim, se você fizer um teste de caixa preta, quando a gente tá falando de segurança mesmo, a probabilidade de você saber o que tinha dentro do banco quando você puxou, é bem... Sabe? Depende do tipo do teste que você tá fazendo, em que momento do teste. Então tem vários problemas, assim, porque disponibilidade você consegue testar, sei lá, você pega o locus e arrebenta de request na sua API ou na sua aplicação ou qualquer coisa que seja e uma hora você vai ver que ela vai parar de responder os requests. É nesse momento que você sabe, pô, eu tô disponível até aqui. Com integridade, você consegue saber se o que veio é o que deveria estar vindo. Só que com confidencial, eu não sei, sabe? Às vezes tem uma senha, um negócio, uma outra coisa, que são coisas muito específicas que talvez se você tentar mapear isso, você não consiga pegar porque isso... A maneira como se faz segurança não existe um padrão, né? Tipo assim, sei lá, você não instala uma lib, a lib segura e usa, todo mundo usa. E se todo mundo usasse, será que seria seguro? Então tem esse ponto. Então nessa parte de confidencialidade não existe um padrão, assim. Eu até tentei procurar na semana e vi que, tipo, difícil. Difícil achar um padrão, tipo assim, pô, esse padrão a gente segue porque é mais seguro e a gente faz isso e a gente vai chegar nessa conclusão e isso aqui é o pattern daqui pra frente. Pô, muitas coisas de segurança, elas vão parar no Apache, no Nginx, eles nunca ficam dentro da aplicação. Sei lá, no container, na parada, no TMZ, na rede. porque a aplicação ela tem esses certos tipos de problema. E aí eu trouxe um problema aqui pra gente brincar que é muito simples. É o problema de template. E aí eu quero que vocês olhem isso e vocês tentem achar onde está o problema nessa rota. A gente tem ali um dict e tal da pessoa, tem um name default que você substitui quando você manda o request e aí você tem um render de template e ele faz o render daquela string ali, hello, o nome da pessoa que você mandou o request. A F5 só funciona a partir do quarto 3.4? 3.6. 3.6. Então se for 3.4 ele tem no nacional. Tá, não é esse o ponto. Aí não, posso injetá-lo em qualquer porcaria lá no name lá do get e ele vai render isso aí no template. Pode ser um código malicioso, vamos dizer assim. É, pode ser um código malicioso. Mas uma ideia legal é que toda vez que você renderiza um template no Jinja, tudo que você passa pro template pode ser acessado na View. Seu secret não devia estar aí. O secret não devia estar aqui, mas independente do secret não estar aqui, eu coloquei o secret pra ficar mais tipo nossa, os segredos da minha aplicação estão aqui, mas não, mas tipo, cara, qualquer coisa que está acessível de dentro dessa rota e que cai dentro desse dicionário que é passado pro template, pode ser acessado na View. e aí fica a pergunta, quantas vezes você já se preocupou com isso quando você passou um dicionário pra View pra renderizar um template? Tipo, é um problema simples, tá ligado? Tipo, não passe o que você não vai usar no front, mas você não faz isso. E o mais legal de tudo é que às vezes você recebe coisas nesse request, eu deixei mais simples, mas você recebe coisas nesse request que manipulam esse dict que você retorna pra renderização do template. E aí os problemas começam a ficar cada vez mais críticos, porque é uma coisa básica. Você pensa, pô, é um erro básico. Mas quando você vai, essa é uma rota simples de exemplo, mas quando essas coisas vão tomando proporções maiores, isso fica, tipo, praticamente impossível de detectar. Você não vai conseguir olhar e falar, nossa, aqui dá pra injetar um script. Cara, muito provavelmente não. você tem que estar com isso na cabeça e estar preocupado com isso. Então é o que o Rafa falou, qualquer coisa que você injetar aqui, você consegue pegar. Então eu vou colocar aqui, coloquei até o nome do rest aqui. Então, deixa eu ver se eu consigo subir essa coisa aqui. e o fString ele faz evalve, faz. Você passa e consegue pegar até o secret dentro do name lá. Consegue. esse é o problema. Eu tava brincando aqui antes, só pra fazer um teste. Então, subi aqui a aplicação, simplão demais, e aí a gente vem aqui e... Acho que eu tenho spoiler na palestra. Não tem problema. Ah, local host, tal, 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 5 mil. Beleza. Adoro quando sobe. Viu? Essa API é segura, ela nem funciona. é porque é barra da Lua. E aí, não funciona. É a porta de 5 mil mesmo? É 5 mil, não é? É a default do Flask. É barra Hello, não é barra Home. Por que vocês make um Home? Não sei. É Hello. Aí manda um Hello World. Nossa, que código avançado esse. E aí você fala, pô, não tem nenhum problema. Mandei um Hello, recebi um Hello World de volta, e aí você vem aqui e bota, sei lá, vocês lembram que aqui tinha um... um negócio que você podia pegar qualquer coisa que viesse nesse request e ele ia concatenar dentro do dicionário. E o dicionário tá todo acessível na Vivo. Então, a gente manda aqui um, sei lá, name igual a Regis. Por que Regis? Por que assim? Por que Regis? E aí, Hello Regis. Olá Regis, como é você? Você vem sempre aqui. Então aí, beleza. Ah, que massa. Só que aqui, como qualquer coisa que vem pra cá, ele concatena no template, então eu posso pedir as variáveis do Jinja aqui. Então, a gente pode fazer, sei lá, Regis, aí o nome da coisa Person, Person, ponto, Secret. Pronto. Tá aí a Secret. Nossa, muito avançado esse hacking aqui. Mas, você pode falar, pô, isso é pouca coisa, porque não tem problema nenhum nisso. E, pô, uma coisa legal é se você procurar por essas coisas no GitHub. É muito massa. Porque você vai ver que tem poucos projetos que tem problemas assim. Só uns 99%. Só que aí, o problema, ele não nasce aqui. Tipo, você fala, pô, esse aqui é simples, né, eu não vou passar o dicionário com as coisas que eu não preciso pra renderizar o template e tudo mais. E aí, eu achei que esse aqui era um problema simples. Falei, não, ok, tem gente que não cai nessa aqui. Aí você vai lá, dá o name, o secret, de qualquer coisa que você enfiar dentro do dicionário, qualquer coisa que tiver no template tá disponível. E aí, eu tava caçando algumas coisas do Jinja no GitHub e eu cheguei nessa coisa aqui. Ele vem aqui e coloca no env global do Jinja uma função que lista arquivos. Ela lê o arquivo, você passa, fala, dá esse arquivo pra mim. E aí, vai lá, abre e te manda o arquivo. Tá, ok. Não tem muito problema, ele só vai ler o arquivo. Que arquivo será que ele vai ler? Sei lá, o barra dev, barra vídeo e ele vai ver a sua webcam? É tipo isso. Então, o que vai acontecer aqui nesse problema? Pô, qualquer coisa, Então, qualquer coisa que eu mandar listado no meu PC, ele vai cair aqui nesse problema. Só que aí, eu fui procurar por quantas pessoas fazem essa parada no Jinja. e aí, tipo, 122k do Jinja global. Aí, você vai falar, pô, não, esse aqui tem os números muito exagerados, aí, tal, 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 e aí, eu fui até a quinta página. Entrando em todos os exemplos. E todos os problemas são parecidos com esse. Tipo, passa aí uma função pra eu usar lá dentro do Jinja, porque é muito mais fácil do que eu ter que fazer uma rota pra ele, sei lá, dar um RL for pra chamar aquilo pra ir lá, tipo, dá muito trabalho pra fazer isso. Pra renderizar de novo. Só que aí, pô, aqui você tem vários problemas legais, tipo, isso aqui. GetUserFile. Fala aí um arquivo pra gente pegar aqui. ETChost? Pô, devia ter feito funções com nomes menores. barra Tc barra hostes. Tá aí. cara, esse exemplo específico eu trouxe pra cá e eu não coloquei o nome do repositório, mas esse GetUserFile eu peguei de um repositório do GitHub. é uma coisa que tem pouco mais de 800 stars, assim, é um banco que a galera usa e tem isso aqui. Mas tudo bem, não tem problema. Tipo, é uma vulnerabilidade simples, mas o problema tá aqui, né, tipo, quando é que você se preocupou que o Jinja ia ter uma função, uma parada que ia lá? O que você manda pro Jinja? O que você manda pro renderizador do template toda vez que você pensa nisso? É tipo, essas são as questões difíceis de pensar, E por que a gente nunca pensou nisso? Tipo, por que que eu, pô, ah, cara, muito de boa aqui, vou fazer um negocinho aqui e tal, cinco minutos, tá resolvido o problema. E aí, o que mais vocês acham que dá pra fazer com esse GetUserFile aí? Essa função? É tudo. E... Aí você fala, tá, mas isso vai rodar dentro de um ambiente isolado, dentro do meu server que tem lá, tal, tal, tal. Cara, a Secret Key da sua aplicação tá lá. O cara pode fazer um deploy na sua conta, sei lá, pode rolar qualquer coisa. Então, pô, qual que é o problema que isso acarreta? Aí eu fiquei pensando e eu não cheguei numa solução, assim. Será que a gente teria que, tipo, abrir uma issue no Jinja pedindo pra arrumar isso? Falar, ó, galera, não faça isso. Isso é uma péssima prática. Ou será que a gente tinha que colocar isso na doc do Flask, na doc do Bottle, na doc de todas as coisas que usam? Eu, sinceramente, não sei. E aí eu trouxe isso pra gente pensar mesmo. O que vocês têm de ideia de solução? O que a gente pode fazer com isso? Fora não mandar renderizado o template. Mas eu acho que é difícil abrir uma issue porque é mais ou menos o que o Bernard tava falando de manhã. Tem uns anti-patterns que eles têm utilidade, tá ligado? Depende do contexto. Só que, se não vem o contexto que o cara vai usar isso aí, tá ligado? No frete. Eu acho que o Sérgio chega a ser um anti-partner, né, mas se é tipo, olha a frete de segurança. Cara, não sei. Historicamente, você já viu, já teve até, a gente tem histórico de framework que já caiu com coisa bem menor. Foi desativado, descontinuado por riscos de internet. Eu acho que tem que entender o contexto do que, por que aquilo foi criado, tá ligado? Tipo, o que eu tô falando é que eu acho que tem que entender o contexto do por que aquilo foi criado. Talvez, tipo, analisar o PR que colocou essa porra lá, entendeu? Porque, se tiver caso de uso, às vezes pode ter coisa que a gente não tá vendo, saca? Eu acho que é foda, porque, de fato, parece ser uma parte de segurança muito fodida, mas, vai muito de entender por que que foi feito. Acho que, tipo, tudo que eu pego que eu acho muito estranho, eu tento fazer isso, tá ligado? Como, pra ver se, se realmente faz sentido o que a gente tá pensando, se realmente tem um uso muito específico pra isso, saca? Cara, eu vejo alguns usos disso. Porque, por exemplo, a função do Jinji é fazer template, sei lá, eu gero PDFs com o Jinji. Qual o problema do eu carregar uma variável global, uma função global onde eu vou gerar um relatório? Tipo, nenhum, mas, os problemas, eu acho que eles estão mais na instrução, tipo, pô, porque quando você vai lá e faz o hello world do Flask, sei lá, a gente tá falando, tem no YouTube, tá bom, tem um monte de conteúdo. E, tipo, por que que ninguém se preocupa com isso? E aí eu passei dias pensando em por que que a galera colocaria isso e colocaria, sei lá, em 123 mil repositórios e todos eles estão usando pra web. Todos os que eu vi no começo, E isso que é muito doido. Então, pô, como é que a gente testa isso? Tipo assim, como é que eu faço um teste pra saber se a minha rota tá... Se eu tava falando do InSpec, por exemplo. Tu vai falar? É que você pediu o microfone, chama. O portador oficial do microfone. O portador oficial do microfone. O guardião do microfone. Então, pô, como é que a gente conscientiza a galera que isso é interessante? De não se fazer? Que isso não chega a ser um antipátrio, mas é uma brecha. Eu fiquei um tempo pensando e eu não cheguei em nenhuma conclusão. Se alguém chegar em alguma conclusão legal depois, pode falar. Porque, pra mim, é um problema mais de estrutura, assim, de como você aprendeu a fazer aquilo. Porque, cara, essa função não faz sentido nesse contexto. Tipo, por que você armazenaria alguma coisa do usuário num arquivo de texto? tipo, o problema é que ele tá muito mais lá embaixo do que, tipo... Fala aí, Bernardo. Cara, uma sugestão aqui pensando de algo que poderia ser feito, que eu acho que o crítico não tá em injetar uma variável global ali no Ginger. Eu acho que o crítico tá em injetar nessa variável global algo que execute um comportamento, que seja uma função, que seja um objeto, que seja um código mais capaz, de certa forma. Assim, tem todo o negócio do circuit de ser distanciado, de extrair os dados que dão no objeto e tal, beleza. Então, dando uma ideia, dado que eu acho que foi um excelente sacado isso daí que você viu, inclusive, talvez uma coisa que pudesse ser, no primeiro momento, gerar essa discussão em termos de código mesmo, fosse criar uma libizinha muito simples, muito fina, sacou? Do tipo de configuração, do flash, alguma coisa do tipo, que checasse em todas as variáveis do Ginger, globais, quais são executáveis ou não, e só coloca um warning no cara, olha só, você tá expondo a sua aplicação dessa maneira aqui. E é isso, isso daí é de ser uma carnadinha, e aí você pega isso e eu acho que com essa libri, esse debate tá colocado na mesa, saca? eu acho que daria pra se pensar em outras soluções, até de eventualmente incorporar isso pro Ginger, como sugestão. Então, é massa, é uma sugestão muito boa. Tipo, vamos fazer aí. Uma outra forma seria restringir ao usuário que tá subindo a aplicação acesso aos recursos do seu grupo. Que é o que geralmente acontece, pelo menos que a gente tem implementado assim. Então, se você mandasse algo desse tipo, ele ia dar permissão negada. Algum jeito. Não que essa brecha não possa ser explorada com outras coisas, porque afinal de contas o seu usuário tá subindo a aplicação ele tem acesso aos próprios códigos da aplicação, mas não teria outros arquivos do servidor. É, é uma boa também. Restringe o acesso da aplicação, mas aí continua um problema estrutural, né? Tipo, continua um problema cultural, da coisa, tipo, não posso fazer isso, mas eu tenho que aprender que eu não posso fazer isso. Então, a ideia foi só esses dois problemas que eu trouxe pra gente discutir, porque são problemas interessantes e problemas simples. Eu tava fazendo, eu tava testando isso com spec, pra ver o que eu conseguia, pra ver, tipo, pô, eu pego as variáveis locais dentro da função e vejo o que elas estão manipulando. Também é uma solução interessante. Diga, Joramim. Bom, eu não tenho uma sugestão, talvez eu só cague mais a porra toda. A gente tá discutindo o Jinja aqui e a falha de segurança dele, mas quantas outras coisas que a gente, outros pacotes que a gente instala, não tem outras N falhas de segurança? Ou, por exemplo, um caso que teve ano passado, de imagens de Docker, que tinham criptomoedas que estavam minerando e, tipo, ninguém parou pra ver aquilo. Então, são muitas tecnologias que a gente para pra usar e não faz ideia o que tem por trás. Quem é que vai olhar por isso? Então, é isso mesmo. A ideia dessa talk era gerar essa discussão, né? Porque eu trouxe um exemplo simples que todo mundo consegue debater e todo mundo consegue olhar pra ter mais atenção nas próximas vezes. Mas é muito doido. É muito doido porque, tipo, é um problema simples e tem outros problemas, né? Tipo, esse é um problema. por exemplo, você pode rodar um script. Também roda. E aí, é que começa a ficar mais complicado. Porque se ele renderiza qualquer coisa, então ele pode renderizar um script. E o que esse script faz? Pode minerar bitcoins na tua máquina. No teu cérebro. Não sei, a gente não sabe o que pode fazer. Depois é a culpa do jogo que é isso, né? Depois é a culpa do jogo. Mas os programadores existem em Java também, né? Tipo, não é a linguagem. É o programador. Mas é verdade. Então, se você roda um script, qualquer coisa, que, sei lá, deixa eu ver se eu consigo digitar isso aqui. Temos um pedestal humano, muito obrigado. pô, e é muito massa porque, tipo, quando você cria a tag, sei lá, script aqui, sei lá, a gente vai rodar um alert porque é besta, mas, tipo, só falta eu aprender, de novo. Aí tem o script, já. Já. Faltou fechar a tag. Faltou fechar a tag? Faltou fechar a tag? Ó, esse cara é desenvolvendor web mesmo. Não. Não, não precisa estar dentro do Jinji. Aqui ele está renderizando. Porque ele vai pegar e vai pôr na web, qualquer coisa. Não precisa colocar dentro da tag do Jinji específico. Aí. Era por causa da tag do Jinji. Ele não estava funcionando. Mas, pô, aí se eu consigo injetar o script e eu consigo rodar aquele outro comando com aquela função ou eu consigo fazer o próprio parsing do resultado que eu pedi na tela? Também rola. Então, olá, Danilo. Você chegou. Então, é isso. Você consegue fazer literalmente qualquer coisa. Qualquer coisa. E não tem, não tem meio que uma, uma ideia de conscientização, que é uma coisa que eu acho crítica. E, pô, eu passo o tempo ensinando a galera e, tipo, às vezes eu fico entrando em parafuso em como explicar essas coisas. Porque é difícil explicar para o cara. Falar, ó, não faz isso. Não faça isso. Não faça isso. Porque só não faz isso. Tipo, tem que ter uma explicação. E a explicação é a coisa mais difícil, né? Porque, sei lá, tem aquela velha história da privacidade, né? Tipo, ah, não, mas eu não tenho nada para esconder. Tipo, ok, então tá bom. Então eu não preciso me preocupar com nada, porque eu não tenho nenhum problema aqui, tipo, tá tudo bem. Eu finjo que não tem vulnerabilidade, você finge que não ataca a minha aplicação e a gente finge que tá tudo bem depois. Então é muito doido isso e, pô, era basicamente isso que eu tinha para falar. Tipo, não tem nada. A ideia era levantar essa discussão mesmo para a gente conversar e a ideia, tipo, depois vocês levam essa discussão para frente e tem essa discussão de novo com outras pessoas e assim, não sei, talvez a gente consiga chegar em algum lugar. Mas eu não tinha nada mais do que isso. Obrigado. Espero que ninguém tenha não perguntando, porque já falaram tudo que tinha para falar. A gente serve em espalda de perguntas, mas não tem espalda de perguntas. Você quer perguntar? Fala aí. O que você quer falar? Não, não, não. Estou de boa. Regis, qual a melhor ideia para? Então, é melhor Viu, Angola ou React? J.Carrie. J.Carrie. Só uma Jax de boa. Então aí fica o Jabá aí, eu tenho um canal no YouTube e um monte de galera já foi lá falar. Tem galera que fala que vai e também não vai. Mas... Você mesmo, Regis. Então, aí... Toda segunda-feira a gente faz uma live, vou entrar no hiato agora, vou ficar quatro semanas sem live, mas amanhã... Amanhã não, depois de amanhã o Lucão vai estar lá falando sobre importe diesel, como funciona o sistema do Hot 13, muito doido, que tem lá. E é isso. Obrigado e até daqui a pouco, no bar, por favor. Obrigado. Obrigado. Obrigado.